O Ministério do Desenvolvimento Regional entrega nesta quinta-feira a última etapa das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Belém, em Curitiba, no Paraná. O investimento total da obra é de mais de 102 milhões de reais, sendo cerca de 97 milhões captados por meio de financiamento contratado pela Companhia de Saneamento do Paraná, junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a conclusão da obra, a Estação de Tratamento de Esgoto amplia em cerca de 70% a capacidade de tratamento de rejeitos das bacias Belém, Iguaçu e Pequeno. A previsão é que mais de 810 mil moradores da capital paranaense e da região metropolitana de Curitiba sejam beneficiados. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.